A CIDADE NO BRASIL Antes de eu ir embora, eu queria falar com a senhora Falar o que? Não pode ser aqui Para que não? É um assunto muito importante, dona Juliana Então vão para o meu quarto Juliana Juliana Para, Damião O que você queria conversar comigo? Bom, a senhora sabe que fui eu que levei a dona Mariana Lá na Santa Casa de Misericórdia, naquela madrugada Com seu filho nos braços, não sabe? Eu sei Eu vi ela deixar o seu filho na roda dos enjeitados Eu sei que você viu, Damião Mas por que você está me falando isso agora? O teu filho veio aqui Para me falar que o marido da Hortência se quer a Mernandes Antes de sair para a escola Por causa de que ele gosta muito da senhora E ele está sabendo de toda essa história, dona Juliana Eu sei Mas eu falei para ele Que aquele bambino, o Juanito A mãe dele levou ele Para a dona Hortência criar Ele não é meu filho É sim O que você está me falando, Damião? Eu estou lhe falando, dona Juliana Que aquele bambino é seu filho sim Eu estou lhe falando, eu estou lhe falando Eu estou lhe falando, eu estou lhe falando Eu estou lhe falando, eu estou lhe falando